Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem ou faz como o mar No lindo e lindo e finito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fingir Nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem ou faz como o mar No lindo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fingir Não adianta fingir Nem mentir Pra si mesmo Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma Onda no mar Como uma onda no mar Como uma Onda no Mar O doute Como uma onda no mar Como a onda no mar Ele tem vários títulos Roberto cantor Roberto, meus amores Roberto do grupo Terríveis A maior expressão Fala aí! A maior expressão Meus amores, que satisfação Desde já eu quero agradecer A você, Fátima, pelo convite Depois de muitos anos A gente está aqui, graças a Deus Nesse mundo louco que a gente está vivendo Pois é, Roberto Eu sou quem estou aqui te agradecendo Muito obrigada por a gente ter convidado E você ter aceito o nosso convite E hoje com certeza a gente vai debulhar Um monte de coisa, meu filho Desse rapaz aqui Não vamos deixar nada fora Roberto, quanto tempo você Passou aqui pelo nosso programa, menino Que saudade arrochada, hein? Me lembro, mas é bom demorar porque a saudade aumenta E a gente volta com gosto de gás Para mostrar Nós estamos aí com Se Deus quiser Já estamos retornando aos poucos, né? A nossa vida normal Fazendo shows Não só eu Como alguns artistas Só de Natal Todo Rio Grande do Norte Essa situação é muito grande Porque nós temos que agradecer sempre Como vocês sabem Eu passei por uma barra muito pesada Continuo passando ainda Mas é preciso reagir, né Fátima? É, com certeza Para quem não sabe Roberto perdeu a esposa também agora Para esse vírus Que está aí solto no mundo todo E está tentando Se levantar Roberto, me diga uma coisa Quando tudo começou, bichinho? Me diga aí A história é longa Eu acho que dá para a gente fazer Vamos andando O começo de tudo foi lá na minha cidade Mossoró Que eu sou mossoróense de coração Certo Natalense Cidadão natalense Já tem o título, graças a Deus Mas o coração é lá De Mossoró A satisfação toda minha Porque a história começou Nos anos 69 para 70 Já são 51 anos já de palco Sempre naquele friozinho Que a gente tem que enfrentar o público E essas câmeras maravilhosas O programa Eu venho para você Mas eu fico sempre nervoso Não adianta Não tenho para onde correr Então lá Dá para anotar Que você fica nervoso Passamos no show de calouros Né Fátima? Show de calouros Depois a gente fez uma bandinha Lá por nome dos Vikings Mais Bela Voz Essas histórias todinhas Show das 10 E logo em 74 A gente veio para o Impacto 5 E a Tavinho foi me apanhar Estavam estourados Foi a primeira banda assim Aqui em Natal O Natal foi o Impacto 5 Impacto 5 Foram duas bandas Que eu trabalhei em Natal Impacto 5 terríveis Três vezes no Impacto 5 Três vezes nos terríveis Você ficava Ai aqui eu já estou muito acomodado Eu vou para retornar É isso E ficou naquele jogo Fiquei E foram duas grandes escolas Né Do Impacto 5 Ficou a experiência Do meu grande amigo E a Tavinho Que eu tenho como meu professor Um grande músico Um grande tecladista Foi quem me orientou Ele e aquela turma toda Eu peguei uma turma boa Muito Do Osval Aí já foi nos terríveis Do Osval Ah terríveis O Impacto 5 Eu peguei a Joca Neguinho Cláudio Que eles tinham Estavam com o LP estourado Da CBS Né E 74 Certo Um dia desses Você falou Que ia embora Então eu peguei Eu não gravei esse LP Mas entrei na banda Assim que eles terminaram de gravar Que o cantor Teve que sair E eu vim Ficar no lugar do Genilce Aí logo em seguida Em 74 Retornei para Mossoró Em 76 Fui para a Bahia Em 75 Retornei para o Impacto 5 Ah é Você foi morar na Bahia Um período Passei um ano e sete meses Daquela região todinha Com a banda do Mossoró Por nome de Supersão 2001 Um abraço ao meu amigo E cumpadre Paulo Godeiro Que é um grande empreendedor Também de banda Supersão Ele fez uma das melhores Maiores bandas do Nordeste Na época Dos anos 70 Paulo Godeiro Meu abraço E meu cumpadre Em Patu Meus amores de Patu Um beijo no coração Então Roberto não manda beijo não Um monte de cheiro Um cheiro Pois é Aí fiquei De 76 Voltei para Natal Para o Impacto 5 Mas só fiquei até 79 Foi quando Ivan O saudoso Ivan Me procurou Eu fiquei de 79 Até 85 Na banda Show Terrilhos Aí vem Dojival Solange Solange Aquela história toda Uma super banda Que eu aprendi muito E ainda hoje Tem aquele respaldo Do conhecimento Do respeito Da consideração Dos fã clubes Todos os fã clubes Terrilhos vieram Para o meu lado Depois que eu saí de lá Entendeu? E eu só tenho que agradecer A Deus por isso E aquele Quando você chegava Nas bandas Para cantar Que iniciava o show Qual era o seu grito De guerra? Podia Boa noite Meus amores Uhul Com vocês A maior expressão musical Do Rio Grande do Norte Foi a partir do grupo Terríveis A partir do Terríveis Lá em Terríveis A gente criava esses slogans Essas coisas Era Para movimentar Uma porrada de som Vixe Quando chegava nas cidades Agora com som estéreo Menino Era um desmantelo Bom Ivan Ivan era um grande empreendedor Ele sentava na frente De todas as bandas Porque ele ia para São Paulo Mandava buscar coisas Até nos Estados Unidos As novidades Em termos de som Teclado Iluminação Foi quem primeiro comprou um ônibus Foi quem primeiro Cruzou bateria eletrônica Microfone sem fio Tudo foi Ivan Ele era um grande empreendedor Deixa eu lhe contar aqui um segredo Que poucas pessoas sabem Outro dia Quando Ivan Claro Era vivo E um dia eu recebo uma visita De Ivan lá em casa E ele Ô Fátima Tudo bem? Tudo bem? A gente estava começando A entrar Fazendo televisão Ele disse Eu vim lhe deixar um presente Numa caixa Quando eu olhei o microfone E a gente ainda tem esse microfone Sabia que a gente ainda tem esse microfone Confio Confio Isso era bem dele Mas de marca Tchuri, né? Não Sunhouse Na época era o microfone Foi lá em casa Só me deixar E eu ainda Está funcionando Está funcionando Ainda está funcionando Eu não esqueço nunca Roberto É como você comentou agora Era um empreendedor de visão Não é isso? Porque a marca na época Não tinha por aqui Ele foi quem primeiro comprou uma mesa De 25 canais Da Giannino E me lembro muito bem A gente tocava na Cidade da Esperança Lá no interno municipal E ele trouxe A mesa foi inaugurada No Rio Grande do Norte Ninguém tinha Era Giannino Era um produto nacional Mas ninguém tinha Era novidade grande Então Ivan sempre estava na frente Em termos de qualidade de som E tinha muita consideração Pelo nosso programa Porque eu também quero aproveitar E falar nisso aqui Foi o único dono de banda Que deu presente ao nosso programa Foi ele Até hoje não apareceu Teve cantor aí Que prometeu Na época que a gente estava gravando Aqui interno Microfone Caixa de som Mas eu não morri nele Ele morreu também Quem sabe Mas graças a Deus Hoje a gente não está precisando mais não Passou esse período E vale lembrar, Roberto Que eu nunca pedi a ninguém Ei, me dê um microfone Me dê uma caixa de som A gente iniciando Com muita vontade Ralando mesmo Nunca pedi Mas prometiam Você é uma grande guerreira E eu ia falar que não queria Eu dizia Bem, se você está prometendo Traga Até hoje Merece o nosso respeito Obrigada Eu me lembro Como foi que você começou Nada é fácil nesse nosso estado Principalmente para nós artistas Não tem nada fácil De jeito nenhum Continua do mesmo jeito Não mudou nada Obrigada É incrível Incrível Vou lá para a entrada Da cidade de Monte Alegre Mandar um abraço Para todos vocês Que fazem aí parte Dessa família Churrascaria Gaúcha Muito obrigada Pelo carinho Começar por Riva Riva Meu carinho por você Sua esposa Rejane E aquele que eu amo Tanto Pense no bichinho Que eu sou apaixonada Por ele Pedro Henrique Pedro Henrique Não tem tamanho Mas a inteligência Pedrinho Meu filho Um cheiro Vovó te ama muito Eu digo que ele é meu neto Vovó te ama muito O tempo não passa Você está pensando Que você veio aqui Para bater papo Foi? Estamos aqui Para cantar Corres de uma festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Tendo o seu Colorido brinquedo De papel machê Corres de uma festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Tendo o seu Colorido brinquedo De papel machê Dormir no teu colo É torna que é nascer Violeta é azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás cor do mar Lila é escor do mar Cê da cor do batom Arco-íris Crepou Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo É torna que é nascer Violeta é azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás cor do mar Cê da cor do batom Arco-íris Crepou Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Chegou aquela hora De mostrar a minha roupa, né? Vamos mostrar agora Carol, pronto, entrega Se você vai montar aí A sua loja Não perde tempo, amiga Vai a Carol, pronto, entrega Fazer suas compras Sim Porque lá você faz suas compras Sem precisar sair de casa De outras cidades Certo? Lá você economiza Chega toda semana O modelito Que ideal Para você revender E você Economiza, amiga E economizando Claro, lógico É evidente Que vai ter preço Para todos os seus clientes Não é isso? Então, Carol, pronto, entrega Está esperando por você E a Carol, pronto, entrega Está vestindo a Fátima Mello Olha meu look desta semana, gente Estou podendo É na Carol, pronto, entrega Que fica aí na minha querida Zona Norte E aproveitando Mandando um abraço Para seu Carlos Dona Cristina Redondo De todos vocês Que fazem parte aí Da Carol Pronta, entrega Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender Vergonha de aprender Como se goza Quero ter a sua pouca castidade Quero ter a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero ter a sua pouca castidade Quero ter a sua louca liberdade Quero ter a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa E será Sempre Vem Deus Roberto Roberto Meus amores Roberto dos terríveis Meu Deus Meu Deus A gente vai passar o dia todo E relembrando isso a vocês Mas uma coisa é certa A gente está matando saudade Roberto Me diga uma coisa Satisfação imensa Estou aqui emocionado Oh gente bichinho Você não sabe o que você manda aqui Sempre mandou E já gravou junto comigo A gente já gravou Música Isso do passado No tempo que a banda Laércio O que produziu foi Dóis Valdantas Foi Dóis Valdantas E Dóis Valdas E Dóis Valdas colocou sanfona E colocou zabumba também E vocal Produção Chique Meu produtor Muito chique Roberto Já demonstrava ser o que ele é hoje Um grande profissional Conhecido em todo o Brasil Grande representante da nossa música Norte Rio Grandense Dóis Valdas Um abração para você Dóis Valdas Alguns que tem por aí Que não sabem o que é humildade Está bom de ir para a faculdade Dóis Valdas Pede a ele Como é que se faz Que ele ensina E nós temos Que foi ele que criou Um grupo Só para o pessoal Dos amigos dele Principalmente a turma Dos terríveis Que são muitos Os componentes que trabalharam com ele A gente está se comunicando Ele Roberto está tudo bem Eu senti muito A perda de Dona Nildete Que era muito Querida por eles Um cara muito legal Dóis Valdas E ele está sempre se comunicando As coisas Grande Dóis Valdas Um cheiro Um abraço para você Galego Um cheiro para você Dóis Valdas Que Deus continue te protegendo Te iluminando e te guiando Porque você É você E quando a gente se encontra Que vai fazer entrevista com ele Menino Olha só vendo O negócio fica muito arretado Perto dele É muito bom É muito gente fina Ele se orgulha Ele dizia que é de Olho da Água dos Borges Com muito orgulho Ele sempre fala isso E me diga uma coisa Roberto Lá em Mossoró Você participou Assim Sua primeira caminhada No mundo da música Você participou De alguma mais bela voz Como foi? Participei Minha primeira experiência Foi assim Deu Eu com 14 anos 15 anos 16 Um amigo meu Estava num bar Tomando um negocinho Aí os meninos chegaram comigo Ele dizia Esse menino sabe cantar Então Ele dizia O que é que você sabe cantar? Aí eu cantei uma música É o tema adulto Ao ver passar no céu As andorinhas Já era atrevido Era sucesso Já atrevido Aí ia acontecer o festival estudantil Da melhor música Do Mossoróense A música popular E os quatro classificados O prêmio seria uma gravação Num compacto duplo Aqui não tinha gravador ainda Que era o sonho de qualquer artista Mossoróense Não ia saber para onde? Recife Ia para Recife Na Rosenblit É Rosenblit É do nosso tempo E eu tive a felicidade No meio de vários artistas Fui classificado em quarto lugar E peguei um caminho Foi minha primeira experiência Ainda tem essas fotos tudinhas O nome Mendigo de Feira Foi feita, escrita E musicada Para o meu amigo saudoso Filipe Caetano Que hoje está no céu Também foi embora Por causa da Covid Aí você aproveitou e falou Puxa menino Eu agora faço o seguinte Vou morar em Natal Foi logo em seguida Que eu trabalhei nessa borracha Quanto tempo você trabalhou No grupo Terrives? Terrives foram 20 anos de história 20 anos A primeira vez 7 anos E a segunda vez mais 13 anos De 85 eu fiquei até 2002 O Carnaval foi com Solange Almeida A gente fez Católia do Rocha Patu E logo em seguida Ela partiu para o Ceará Para o Ceará Roberto, me diga uma coisa A primeira vez que você Pisou em um palco Com um público grande Não foi negócio de bazinho Nem coisa não Como foi que você se sentiu? Passa isso para a gente agora Aniversário da Rádio Rural Lá, os 6 anos Da Rádio Rural do Mossoró E o Cine Pax Ali naquela praça Hoje existe Lotado E eu fui cantar Mas eu tremia muito Eu tremia muito Porque realmente A emoção foi grande Você estava em alguma banda Nesse período? Não, ainda estava Foi cantar Eu sempre fui amostrado A minha esposa dizia Que eu era muito amostrado Quando eu vinha cantar As Estrelas Não vai se amostrar muito lá, não Daqui a pouco a gente vai falar Que Faz isso Toda artista tem Das Estrelas Mas aí você cantou E já foi A partir dali você falou É isso que eu quero Vou seguir E quando eu fui para Recife Eu só tinha 15 anos Foi preciso o juiz Dar uma ordem lá Um papel Porque papai não queria liberar É sei lá Vai para Cantou Não tem futuro Com esses cabeludos aí É Esses cabeludos aí Não tem futuro Foi o pontapé inicial Para tudo que a gente é hoje Eu só tenho que me orgulhar Muita gente pergunta Mas Roberto Por que não? Eu digo Deus sabe de tudo E eu não questiono nada com ele Se eu fiquei por aqui É porque ele sabia Que alguma coisa Eu tenho que fazer por aqui Tenho que ficar por aqui mesmo Eu só tenho que agradecer Meu Deus pela saúde E a força de vontade Que ele me dá até hoje Para cantar É isso que eu gosto Cantar É E nessa pandemia Que ainda está aí Mas já estão liberando Assim uns 50 Até 100 Aos poucos Você também já está Começando a fazer um show Também Todos os cuidados Nós já temos Já programado Posso falar agora Noite das Estrelas? Não Vamos deixar o povo Ficar esperando Roberto Você está Mas no dia 22 de agosto Já tem uma grande feijoada Lá no Albatróis Daqui a pouco Vou falar para vocês também É Mas tenha calma A gente vai dar A bomba que ele tem Para saltar aqui Em primeira mão Não se aveste não Se aveste não Eu quero aproveitar E agradecer A toda a diretoria Do Atlântico Muito obrigada Pelo carinho Comodoro E toda a diretoria Meu cheiro Meu respeito Meu carinho por vocês E Juliana Um cheiro também Para vocês Maravilhosa Au Dispaça e faz Que não me viu Não me ouviu Te chamar Dispaça e assim De mim Que nem se faz Com qualquer um Agora eu sei Aceito cada papel E rastejei O computador do céu Agora eu sei Sei Aceito cada papel E rastejei E acordei no bandel Já sei Que um é bom Dois é bom Três é demais E eu fico louco De ciúmes Sem um outro rapaz Agora eu sei Aceito cada papel E rastejei E tanto trago Do céu Agora eu sei Sei Sempre aceito cada papel E embriaguei E acordei no bandel Na madrugada Na mesa de um bar Louras geladas Vem me consolar Qualquer mulher É sempre assim Vocês são todas iguais Luz enlouquece Então se esquecem Já não querem mais Agora eu sei Aceito cada papel E rastejei E tanto trago do céu Agora eu sei Sei Aceito cada papel E embriaguei E acordei no motel Na madrugada Na mesa de um bar Na mesa de um bar Louras geladas Vem me consolar Passei por cada papel Me rastejei Passei por cada papel Me embriaguei E acordei no motel Lá no monte de delos Muito mais Também um cheiro aí Para todos vocês Da cidade de Monte Alegre Para o prefeito André Muito obrigada Prefeito Pela atenção Pelo carinho E também a ex-primeira-dama Dona Aparecida E o ex-prefeito Seu Rodrigues Cheiro para todos vocês Continue com Deus Então vamos lá Vamos cantar mais Sei que você fez os seus castelhos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou Estava sem ninguém Sozinha no silêncio Do seu quarto Procura a espada Do seu salvador E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Com a força do meu canto Esquendo o teu quarto Pra secar o teu canto Aumente o rádio Me dê a mão Filosofia, poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada Do que só Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem Seja eu Com a força do meu canto Esquendo o teu quarto Pra secar teu pranto Aumente o rádio Me dê a mão Filosofia, poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada Do que só Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem Seja eu Um homem pra chamar de seu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Eu Vamos aproveitar e mandar um abraço Pra o vereador Bispo Francisco de Assis Nosso carinho pra o senhor E sua esposa Bispo Continue com Deus Um cheiro pra o senhor Quando Você vem com essa cara De menina levada Pensando besteira Me dá Um arrepio na pele Dá água na boca De ficar com você Por quê? Você não tem um pingo de vergonha E todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Taras e manias Você vem pra mim Uma leite na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Coquitial de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, remeche Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha, me arranha Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remeche Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha, me arranha Não muda que eu quero você Sempre assim Você sempre assim É destino de mim Assim, deitado Dizendo que me ama Eu? Quando Você vem com essa cara De menina levada Pensando besteira Me dá Um arrepio na pele Dá água na boca De ficar com você Você não tem um bingo de vergonha E todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Taras e manias Você vem pra mim Uma lady na mesa Uma louca na cama Maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Coquitão de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, remete Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Me arranha Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remete Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Me arranha Não muda que eu quero você Quero você sempre assim É destino de mim As doidinhas E você Juntinho Juntinho Me ama os corações Atenção Me ama os meus amores Atenção 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 Roberto, quem disse a você Que ninguém é velho? Primeiro, eu não tenho tempo Pra envelhecer Segundo Quem disse a você Que eu sou? Gente, eu estou passando Pela uma fase boa Não é assim que a gente se engana? Eu costumo dizer que eu sou Não é assim que a gente se engana? Um moço velho É ótimo E ainda não aprendeu tudo Ainda tem muita coisa pra aprender Viu, gente? Pois é, eu estou aqui em uma missão E não pretendo de jeito nenhum Me mudar do andar de baixo pro de cima Você está no formal, viu? Você também, Vigil Nós está descobrindo o segredo aqui Nos bastidores Pois é, nas estrelas Roberto, você veio aqui hoje E trazendo uma notícia Que muita gente Meu Deus, porque acabou O que aconteceu com as estrelas Conta tudo Agora não esconda nada, meu filho Com muita satisfação Com muito prazer Como vocês sabem Eu ainda fiz oito edições Do projeto Noite das Estrelas E fiquei ausente por um tempo Retornamos agora Olha, vou dizer pra vocês Eu comecei a retornar Pro show das estrelas Porque realmente é uma nova produção Um novo repertório E a gente vai ter que fazer isso aí Porque o público estava pedindo E é com muito prazer Que eu estou retornando A Noite das Estrelas Que será realizada no dia 7 de agosto A partir das 7 da noite Porque não pode passar das 11 E você é o nosso convidado Então procura Eu vou mostrar o bando Pra vocês sentirem a propaganda Vai ser no Império Recepções Na Praia do Meio É um novo clube Altamente você vai ter todos os cuidados Álcool gel, máscara Na hora de tomar uma Levanta a máscara E baixa a máscara depois E vai curtir A maior expressão musical Porque vai ter Joãozinho do Grafito Vai ter Leonel Vai ter Fernando Luna Vai ter eu, Roberto Cantor E Laércio Banda Mix Eita, Laércio também E o fato Você vai lá pra fazer A cobertura como sempre Né, fato Se Deus quiser Se Deus quiser Laércio O cheiro, bichinho Laércio está escondido também Na pandemia Mas ele vai aparecer Nesse dia ele aparece Abraço pra você Toda essa turma aí Todos Todos Um cheiro pra vocês Vocês estão vendo aí O banner, a propaganda A nossa divulgação Não esqueçam, gente Vai ser pra arrebentar a boca Viu? Como vai ser E o nome é o mesmo Noite das Estrelas Versão 2021 Ok Agora com a participação De Roberto Cantor Roberto, e vamos fazer o seguinte Já deixar tudo arrumadinho Se você quer levar aí Pra sua cidade Porque logo, logo Isso vai voltar Até 100 pessoas Né, pode participar Então já vamos deixar o contato É, a gente já andou Conversando sobre isso Né Você do interior Vai sentir Você pode ligar pra 9985-2856 Entendeu? 84-9985-2856 E a gente vai Ver como é que faz Pra levar as estrelas Pra sua cidade Com um show completo E tudo mais Legal? E todo brilho imaginário As estrelas Vai completa Meu filho Vai completa mesmo Todos vocês E tem um componente Que era das estrelas Mas agora está em São Paulo Residência em São Paulo É Romário Romário Lima infelizmente Não vai poder participar Porque ele foi morar em São Paulo Foi morar em São Paulo Tá com a família lá Mas Joãozinho do grafito Vai preencher a vaga dele Com certeza Mais um artista De renome Chegando Meu filho Pra arrepiar Junto com as estrelas Roberto Vamos buscar você Mais uma vez No passado Roberto Você chega em Natal Cantando muito E sendo disputado Por duas bandas grandes Aliás, foram três Porque o Esquema Livre Quando montou Fez a montagem O Saldores Menezes Que era presidente Representando da Caranguejo No Rio Grande do Norte Ele fez uma banda Pra competir com terríveis Começou a competir Com quem? Com o Ivan Que gosta de competição Pegou um osso duro Pegou um pesado Então ele Levou Queria levar os melhores componentes Baterijo ferrinho No final do expedito Ele ainda era vivo Ele levou o expedito E aí faltava o cantor Aí veio Me mexer com o Ivan Só que antigamente Era o seguinte Pra você tirar um componente Que realmente era valorizado Onde ele trabalhava Não era assim não E o Ivan não deixava barato Era Ele chegou lá em casa A primeira vez Com a TV a cores Aí deixou lá Meu amigo A história é assim Era top Era top Top Teve a cores Em dezembro Em dezembro de 2000 Em dezembro de 2000 Em dezembro de 2000 Com aquele tubo enorme lá atrás Mas era a cores Aí deixou lá O que é isso Meu Deus Não Isso aqui é pra você Pra você ficar aí analisando Que eu quero você ir lá na banda Aí Ivan soube né Ivan soube dessa história Chegou lá em casa de noite Com o que? Com o carro Não ele chegou lá em casa Roberto tá tudo bem Eu disse tá Tem alguma coisa pra me dizer Eu que tem Aí o Menezes deixou essa televisão aí Mas eu nem abri ainda Porque eu não assisti nada com ele Meu negócio é com você Ele disse Eu posso levar a televisão? Eu disse pode Não é minha A televisão era pequena Aí foi lá no Menezes Disse lá Que Roberto não quer não Que é muito pequeno Eu vou dar uma de 29 Eita Menezes Era assim A cores Colorido Colorido Disse mais Roberto disse Não quer não Que é muito pequeno Eu dei uma de 29 polegadas E ele gostava Pra assistir o show Do Roberto Carlos em dezembro E ele gostava Desses desafios Ele gostava Era uma pessoa muito legal Ninguém chamava desafio não Porque ele entrava Você lembra da disputa aqui Do show Terríveis Com grafite E montagem aqui dentro Que a gente armou o som aqui Debaixo da mangueira E foi uma cipuada danada O primeiro show Que você fez com a banda Terríveis Você lembra a cidade? Me lembro que foi A gente Em 1980 Foi no intermunicipal Tinha umas domingueiras lá Certo A banda era de periferia Não era de centro ainda E ele era louco Pra pegar um clube grande Como a Aça Naquela época Quem tocava em domingueira A BB Era um ABC A BB América Caer o clube Então era só quem tocava Estugênese Impacto 5 Impossível e terrível Essas bandas pequenas Tinha a banda de Emmanuel Aqui do Alecrim também Que eu esqueci o nome Tem uma que era peso pesado Não lembro Peso pesado Não tinha Tinha a banda massa Do papel gumes É papel gumes Um cheiro Tem um juízo A domingueira Quando eu cheguei Pra Propaganda muito grande Ele fez A estrela de Roberto Desde o Impacto 5 Eu muito boy Bem magrinho Cabelão Toda arrumada Toda arrumada E a gente se pintava As botas Cada um tinha Oito centímetros A gente ficava Hoje existe Claro Quando eu cheguei Que via A fila de pessoas Comprando ingressos Arrudeava a rua Foi uma grande emoção Pra mim E naquela época Estava estourada Aquelas músicas De Rita Lee Na charla I love to love Watch my baby E você lá E quando Quase não tinha cantora Em banda A gente tinha que se virar Com o pequeno falseto Que eu tinha O pouco falseto A gente tinha que se virar Tinha isso também Era Roberto O cantor Ele tinha que se desdobrar Mesmo Tinha que ser versátil Aí ele canta fino Ele não dizia falsete Não O dono dizia Ele canta fino Se não cantar Não serve pra quê Então essa é um pouco Da nossa história Gente E tem muito mais No próximo bloco A gente vai falar mais Mas agora Vamos cantar bichinho Vamos cantar Porque aqui O velho O velho não Não O moço velho Pois é Meu filho Roberto A maior expressão musical Meus amores Com vocês Não posso ver Tio triste Porque me mata Deus Eu sempre Enche de Feliz Meu doce amor Me causa pena O pranto Que tu derramas E se enche de E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te enche de Se te enquistesses Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Sobre o meu peito Sobre o meu peito inerte Escreverei Escreverei a história Essa homenagem É só homenagem que eu tô fazendo Depois da morte Depois da morte Amamos mais Se morrer Se morrer É só homenagem que eu tô fazendo Com o meu peito inerte 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 Dona Mara Cheiro maravilhosa Poderosa Ah, agora Eu vou lá pra Caicó Frios São três lojas Gente Três lojas É uma aqui de Sepo Rosado É uma na cidade de Parnamirim E outra na minha querida Zona Norte Caicó Frios Caicó Frios Esperando por você Tem preço Tem atendimento Tem qualidade Tem estacionamento Tudo isso em um só lugar E aproveitando E mandando um cheiro Aí pra esse casal Empresário Dona Eli E seu Oliveiros Todos vocês que fazem parte Aí da família Caicó Frios Cheiro Juliana Pra você Sinto que é grande A tristeza Tenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargura Vou amargando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando sozinho Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargura A sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargura A sorte Que a vida me deu Eita, Roberto Você hoje está botando quente É pesada a cruz Mas a gente leva Deus suportou muito maior A dor muito maior Você estava me falando aqui Comentando nos bastidores Que são músicas Que eram muito ligadas A sua esposa Vocês se encontravam muito Se identificavam muito E teve uma hora aqui Está sendo uma prova de fuga Porque eu queria cantar Essas músicas Para poder Pois é Eu dizia que não ia cantar Tão cedo nos shows Mas eu comecei a superar isso E é bom enfrentar a realidade E a gente sentiu Que você teve uma hora Que teve que parar mesmo A gente passou ali um tempinho Então canta demais Obrigado Obrigado Oh meu Deus Eu acho que é Eu tenho que agradecer Eu estava semana Falei para você agora Que eu tinha Quando eu cantava Eu falei para você Que para ser cantor de banda Naquela época Croner, né Tinha que cantar música de mulher Eu nunca tive um grande falseto Mas aí até o fim A turma todinha Me moldou um pouco Para mim Sair do natural O falseto Eu sentia dificuldade Mas Deus é tão grande Que de repente Esse dom começou a reaparecer Na minha garganta E hoje eu estou começando a cantar Até Gal Costa Imagina aí que atrivimento Sinto quando alguém lhe interessa Sempre quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Vamos aproveitar e mandar cheiro Para vocês que estão ligados agora No nosso programa Vamos dar uma paradinha aí Na cidade de Parnamirim Meu cheiro para a primeira dama Dona Alda Leda Muito obrigada pelo carinho Pela atenção E para o prefeito Taveira E todos vocês aí Da cidade de Parnamirim Cheiro para vocês Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a vida Maracá Me chama E eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah, yeah E de novo Oh, yeah, yeah E de novo Essa é pra você que gosta dessa música, viu? Linda a música, né? Pra me dar o seu amor Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Seu amor Deus adita maraca Me chama Que eu vou Oh, yeah, yeah Bidiou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, yeah, yeah Bidiou Oh, oh, oh Do do ano pelo céu Da sua boca Deus eu te amo Uiaia Dio, 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 dio Uiaia Dio, dio, uou Roberto dos Terríveis Eu sempre vou falar isso Roberto dos terríveis Roberto meus amores Foram 20 anos de trabalho Noda de caju Ninguém tira Vários títulos E onde a gente passa que fala em Roberto Ah Roberto, meus amores A turma já comenta Meus amores é marca registrada Muito registrada, muito mesmo Roberto, alguma pessoa Que você queira agradecer Algo Alguém que você lembrou agora E quer deixar o carinho aqui Algum apoio Fica à vontade Agradecer aos meus amigos e principalmente a minha família Que me apoiou e continua apoiando meus filhos Sei que é difícil Então vamos fazer o seguinte É um momento difícil Eu não sei Foi Deus que Estava aqui junto com a gente Os amigos que chegaram junto, as amigas Tem muita gente ainda que dá Foram três meses de choro E eu acho que chegou a hora da gente Eu acho que ela queria isso também Que ela gostava Com certeza E eu tenho que dar continuidade Tenho que continuar trabalhando Porque os meus amigos Meu público Os meus fãs Tem os fãs também Precisam disso E eu Mais do que ninguém precisa Porque isso aqui Gente, quando sai É lá de dentro É como se eu tomasse um copo de vitamina Que modifica tudo dentro da gente Ô Roberto Eu costumo falar que É o sangue caminhando nas veias Não é isso? E como corre, viu? Está passando aqui a mil pelo coração O que é sucesso, bicho? O que é sucesso? Sucesso eu acho que é isso A compreensão do público Você ser aplaudido quando cantar uma música Eu não tenho grandes ambições Eu não estou sendo demagógico Sem demagogia nenhuma Claro que eu gostaria de estar lá em cima Mas se ele não me levou até lá em cima É porque eu tenho certeza Que ele sabia Que eu não ia aguentar o tranco Porque eu sempre gostei De estar no meio do povo Nunca gostei de incomodir Ficar escondido O sucesso Você se prender ao sucesso Aos empresários O dinheiro é bom, gente Mas Mata também às vezes Quem não sabe conviver com o sucesso Entra em depressão E às vezes até Acontece o pior, né? E a liberdade não tem preço E eu não sei se eu ia ter Essas condições de segurar essa barra Posso crer? Com certeza Estou muito feliz Graças a Deus Só quero que ele me dê saúde E essa força de vontade Limpando sempre as minhas cotas vocais Para a gente continuar trabalhando E cantando Para você, Fatinha, meus amores Muito obrigada E Deus abençoando Olha aí, ó Deus abençoando Chuva, gente É uma coisa linda, certo? A gente aqui Sentindo esse clima aqui De Nordeste Pois é Que coisa linda Esse clima nosso, né? Olha Eu quero deixar as redes sociais Vamos, Roberto Pode ficar à vontade O Instagram é Roberto Cantor 3, né? Roberto Cantor 3 de uma só vez O Facebook é Roberto Teixeira de Lima E Roberto Cantor O e-mail Todo mundo já me acompanha Então será um prazer Eu vou divulgar isso aqui Quando for dar esse programa aqui A gente vai fazer o maior Laue, né, Fatma? Se Deus quiser E desde já eu quero agradecer a você Pela oportunidade Fazia o que? Em cinco anos Que eu não vinha pra Fatma Mas que bom que a gente está aqui Recordando Ó a saudade arretada Já estava, Roberto Ó, gente A pandemia chegou A gente Cresceu a barriga Mas estamos aqui cantando Acima de tudo, né, Fatinha? Graças a Deus Eu quero te agradecer Muito obrigada, certo? Você sempre é bem-vindo Ao nosso programa Você aí Também conseguiu matar Um pouquinho da saudade Que estava de Roberto, né? Eu também, amiga Ele ficou devendo muito ainda pra gente E ele vai retornar O mais rápido possível agora, certo? Quero agradecer a vocês Muito obrigada Que me ajudaram a fazer esse programa Continue com Deus Roberto Seja sempre bem-vindo Ao nosso programa Satisfação toda Minha querida amiga Meu querido amigo, Roberto No fundo do coração Meu beijo pra você, Fatinha E você continua sempre Essa grande mulher Essa grande guerreira Que sempre deu oportunidade A todos os artistas da terra Obrigada, Roberto Eu que sei disso Há muito tempo Que eu passei pro seu programa, né? Roberto Obrigado, meus amores Você chorou Eu não vou chorar, não Um cheiro Sérgio Sérgio Seu corpo é fruto, proibido É a chave de todo pecado Me dá limito E pra um garoto introvertido Como eu É a pura perdição É um lago negro Seu olhar É água tuba de beber Se envenenar Mas suas cuvas derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar É a pura perdição É a pura perdição É perigoso Seu sorriso É um sorriso Assim jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifrável Riso de mulher Não sei se é gato Sou caçadora Se é de Andorafrodite Ou se é Brigitte Estefane de Monacur Aqui estou Inteira ao seu dispor Princesa Pobre de mim Invento ruim Mas assim Pra você E o outro Vem Ensinar E você vem pra brisco Lutar Mas acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Como sair Que eu já não quero Nem saber Se vai caber Ou vão me censurar Será Será E pra vocês Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio milado Já saindo Indo embora Loco por vocês Que pena Que pena Que pena Que esperta isso E você vem pra brisco E você vem pra brisco E você vem pra brisco